Olha isso aqui, gente! E todo mundo quer ser ela Ah, curar, curar, com ela Não, não, não Toda, 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 toda Chicletinhas, olha só Esse iluminador da Bubu e Fefe Gente, pra quem não sabe Bubu e Fefe é uma marca especializada Pra crianças e pra adolescentes Que é uma marca maravilhosa Tem cada coisa linda Tipo gloss Tipo um monte de coisa Tem tudo o que vocês quiserem Tem na Bubu e Fefe E eu sempre uso Erro de gravação Filme isso O que aconteceu, moçalinha? Meu vestido caiu no meio da gravação Falei, corta, corta, corta Até que meu vestido tá caindo Aí agora a gente tá aqui Colando fita transparente Porque era uma fita isolada Aqui já não cai Já puxou meu pelinho Resultado Minha fita transparente resolveu Bora gente Acorda, liga câmera Vamos Eu quero andar aqui no bolzinho Bora Tô achando o que? Vamos Toda, toda Fogueirinha Música 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 Música